Versão Brasileira Herbert Richards Nunca vamos encontrar a Cidade dos Patriarcas. Jamais diga nunca, corpo. Ou melhor, vamos ter dificuldade em achar, está bem assim? Opa, e cuidado também quando disser está bem assim, corpo. Vamos continuar. Pelo que nos disse a feiticeira, devemos estar chegando perto. Esperem por mim. Olhe, corpo, venha, mentor. Nós chegamos à Cidade dos Patriarcas. Estou sentindo no ar uma energia qualquer. E também não tenho certeza se é amistosa. Os Patriarcas possuíam um poder incrível, corpo. Poder que precisamos redescobrir e usar para o bem de todos. Adam, corpo, cuidado. Segundo a feiticeira, os espíritos dos últimos governantes podem estar assombrando este lugar. Não vai dizer que tem vantagem. O mago do mal, Demos, e a rainha bruxa Tirela, os últimos governantes da Cidade dos Patriarcas. Esse pássaro me dá arrepios. Meu pássaro roubou e seguiu perfeitamente. O poder de Demos breve será meu. Onde estão, homem fera e maligna? Meus guerreiros nunca estão perto quando preciso deles. Esqueleto, quem são vocês? Meu nome é Aram. E eu, Esqueleto, o meu nome é Una. Aprendemos muito com seus guerreiros e agora queremos provar o nosso valor. Deixe-nos demonstrar. Qualquer coisa que você pedir, nós faremos. Verdade? Vejamos se são dignos de me servir. Muito inteligente. Foi um raciocínio rápido. O que mais podem fazer? Sim, sua mágica é forte. Chega de testes, Esqueleto. Muito bom, jovem. Gosto do seu espírito. Ajoelhem-se diante do seu mestre. Você tem certeza que é isso mesmo o que queremos, Aram? Bem, o Servir Esqueleto nos levará ao poder e à glória. Faça o que ele mandou. Combinado. Sua tarefa é viajar para a Cidade dos Patriarcas e voltar com as máscaras poderosas de Demos. Mas isso é impossível. A Cidade dos Patriarcas está desaparecida há séculos. Estava. O Príncipe Adam acabou de encontrá-la para nós. A Cidade dos Patriarcas O Príncipe Adam Eu ajudo. Norpo, me traz aquele pote de água. Pois não, mentor. Você não consegue nunca fazer nada como uma criatura normal. Tenha cuidado. Não se preocupe, mentor. Eu estou com tudo sob controle. Tudo sob controle. Vocês não viram? Aquela cara horrorosa. Ai, meu Deus. A única coisa horrorosa que vi foi a sua mágica. O corpo deve ter captado algum poder antigo. Continue tentando. Azumba é gadar. Os potes se elevem no ar. Bom, quer dizer, todo mundo comete erros, não é? Socorro. Vocês estão atrás de mim. Adam estava com toda a razão, não é, corpo? Eu dei azar. O príncipe Adam está lá dentro. Ele não sabe que a sala que está procurando está bem debaixo de seus pés. Eis a entrada. Pode levantar, Estorã? Se leva ao poder, nenhuma tarefa é difícil. Eu acho que precisamos dar uma espiada lá fora. Tenho a nítida impressão de que temos companhia. Vejam, tem alguém lá embaixo. Vamos aparecer para esses hóspedes misteriosos e verificar se são amigos ou... se são inimigos. Eu e você não deviam ter dito isso. Eu posso sentir os patriarcas. Eles nos chamam. As máscaras do poder. Estão vivos. Ouviram esse barulho? Alguma coisa está para acontecer com a gente. Logo assim que nós colocarmos essas máscaras, o poder será todo nosso. Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo. Não devem colocar essas máscaras. Ah, eu não sei se devemos. Temos que capturar o poder para esquemar. Olha, eles se transformaram. Foi como a feiticeira nos preveniu. Os pobres tolos ficaram possuídos dos espíritos de Demos e sua bruxa rainha. Sim, nós voltamos. E ninguém nos deterá novamente. Rorfo, mentor, cuidado! Acho que já está na hora de me transformar também. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Outro inimigo veio nos testar. Por pouco tempo, o quadrado da força será prender. Isso é o que nós vamos ver. Chega de brincadeira. Chegou o momento de reivindicarmos a espada dos patriarcas. Desculpem dizer, mas eu acho que vocês estão presos. Correção, mortal. Agora só nos resta subir. Eu pego eles, e me... Corpo, mão! Pare, ei! Eu ordeno! Remelo, eles estão fugindo! Não se preocupem. Vamos deixá-los bem ocupados. Ocupados mesmo. Eu, Demos, Ordeno, Aru, O protetor das máscaras, Que acorde. São palavras, nada de batalhas. O som é muito pior. Corpo, é melhor você flutuar e cair fora daqui. Eu, 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 eu não consigo. A explosão deve ter eliminado meus poderes. Corpo! Jimen, obrigado. É sempre um prazer me dar uma mão, Ou tirar você de uma. Corpo, vá até lá em cima e pegue a corda. Depois, jogue pra nós aqui embaixo. Eu vou voltar logo antes que aquela fera gigante deixe o Jimen zangar. Jimen, ele me picou. Vamos brincar de queda de braço, meu amigo. Que muda a corda? Que pena, é curta demais. Nós temos aqui um problema. E dos grandes? Duncan, escale o voo, depressa. Não precisa falar duas vezes. Desculpe se a gente não pode ficar pra brincar, Mas já passou a sua hora de dormir. Espero que a feiticeira nos diga pra onde foram Dêmonos e Tirela. E também por quem eles voltaram à vida. Fizem, o castelo de Grayskull. Dêmonos e Tirela procuram a espada dos patriarcas E devem ser detidos. Pensei que essa espada era apenas lenda. Os próprios Dêmonos e Tirela eram somente lenda até este momento. A espada dos patriarcas foi incrustada em uma pedra de puro quartzo Nas profundezas da própria montanha da serpente. É onde encontrarão Dêmonos e Tirela. O esqueleto não vai ficar nada satisfeito da gente visitar o esconderijo dele. Corpo, é melhor você ficar aqui pra ajudar a defender Grayskull. Boa ideia, Himen. Já que insistem... Esqueleto não sabe da localização da espada, felizmente, meus amigos. Porque além de sua espada mágica, é a arma mais poderosa de Eternia. Dêmonos e sua bruxa rainha não devem achá-la. Montanha da serpente, finalmente. A espada dos patriarcas chama do seu esconderijo. Agora será por pouco. Quem se atreve a penetrar no domínio de esqueleto? Quem é este esqueleto? Ele parece familiar. Não se preocupe, minha rainha. Esqueleto, chegou a hora de mostrar boas maneiras aos seus novos senhores. Eu ordeno que faça reverência. Eu não me curvo diante de ninguém. É mesmo? Veremos. Veja o que resolveu curvar-se, afinal. Ninguém desafia esqueleto! Não? Vamos embora. Quando ele se libertar, pode ser perigoso. Sinto a atração da espada. Por aqui. Eu quero sair! Antes, não havia porta ali. O que está acontecendo? E, man? Você fica mesmo uma gracinha atrás das grades, esqueleto. Me tira da quê? Parece que você andou recebendo visitas. Diga pra onde foram. E por que não? Vocês quatro poderão se degladear. Mas só depois de me libertar. Está bem. Onde estão? Eles atravessaram aquela parede. Agora, cumpra sua palavra. Eu detesto fazer isso, mas tem minha palavra. Jamais atravessará essa parede. Tem 12 metros de espessura. Ah, é mesmo? Eu voltarei para buscá-lo. Levamos séculos, mas finalmente a espada dos patriarcas será nossa. Demos. Olha, a porta. Pela vontade dos patriarcas, ordenamos que abra... Espera que não seja tarde. Deve ter um poder incrível o que temos e He-Man estão procurando. Não posso mais esperar. É preciso que seja meu. Nesta passagem, deve me levar para onde quero ir. Admire a espada. E pelos poderes de Grayskull, admirar é tudo o que vocês vão fazer com ela. Pensei que tínhamos nos livrado desses dois. Ah, vamos ter que nos livrar deles de novo. E você também não escapará, He-Man. Opa! Ele parece estar com fome. E agora, a espada. Desculpe, pessoal. Mas eu deixei aquele negócio com dor de estômago. Ainda vou deter você. Não se preocupe. Nós vamos descer. Rápido, Demos. Pegue a espada. He-Man, a espada. Agora não há tempo. Eu, Demos. Reclamo esta espada dos patriarcas. Eu preciso detê-lo. Não. A espada está se movendo. Não. Eu sou a espada dos patriarcas e despertei para lutar mais uma vez pela liberdade e pela justiça. Pode ter atingido seu objetivo, He-Man. Mas tenho sua espada e quero a espada dos patriarcas também. Foi previsto que eu me uniria a outra espada poderosa. E esta agora apareceu. Que as duas se tornem uma. E ajudem He-Man a defender a Eternia. Não! Mas o que... O que está acontecendo? O poder das máscaras foi completamente destruído. Eu sou o Arã de novo? O mesmo poder que procurávamos tomou conta de nós e controlou os nossos espíritos. Exatamente. Agora vocês podem ver o que é servir as forças do mal. É isto que vocês querem? Eu não vou querer participação. Tem razão, Una. Cometi um erro terrível. Não há glória em servir uma força do mal. Pagarão por me traírem. Engana-se, esqueleto. É você que vai pagar por tudo. Mas na prisão. Desta vez não, He-Man. Talvez não. Mas o seu dia ainda chegará. He-Man. Como podemos nos redimir pelo que fizemos? Vocês já deram o passo mais difícil admitindo que estão errados. É preciso muita coragem. Nunca mais serviremos as forças do mal novamente. É um longo caminho de volta. Vamos embora. Então, quer dizer que vamos com você? Mas é claro. Vocês vão gostar muito do lado alegre de Eterno. Estranho. Já parece mais alegre. Todos nós cometemos erros e Una e Aram cometeram um grande. Mas quando perceberam o que haviam feito não mentiram a respeito. Não tentaram encobrir. E sim, admitiram. Como disse He-Man, é preciso coragem para admitir que está errado. Mas quando admite, você já deu o primeiro grande passo para se redimir. Claro, se vocês forem como eu, vocês nunca vão errar. Corpo. Eu acho que está na hora de eu sumir. Eu acho que eu cometi um erro.